Sabia que você pode abrir a embalagem de um perfume como se fosse uma lata de sardinha? Não sabia? Eu vou te mostrar. Eu tava perambulando pelo TikTok, quando de repente me deparo com essa moça da fotografia aí, a Gabi. Eu vou deixar o arroba dela marcado e eu quero que todo mundo siga ela lá no TikTok. Chega lá e escreve a hashtag TropaJB. A gente chegou aqui pra invadir a tropa do bem, a tropa mais perfumada do Brasil. Que vocês não vão acreditar na maneira que a Gabi encontrou de abrir essa lata de perfume aqui. Ela comprou o Scandal à Paris e ao invés de abrir a lata do perfume dessa maneira aqui, convencional, tradicional, do jeito que você já conhece, não. Pra que facilitar quando a gente pode dificultar? Olha o jeito que ela abriu aí. Vocês não tão entendendo que eu comprei um perfume e eu não consigo abrir a caixa? Eu tô aqui, eu tô aqui uns 10 minutos tentando abrir esse negócio. Tem um manual aqui de sucessão, como abre, eu não consigo abrir, eu tô com vontade de tacar ele pela janela. Eu não estou de palhaçada. Ele diz, ó, pra girar, que é pra sair aqui por baixo. Cara, não sai o negócio, não sai. Eu já fiz de tudo. Olha aqui. Madre! Não acredito que eu tô fazendo isso. Literalmente, eu não acredito. Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Não dá. Eu tô tremendo. Olha aqui. Eu não consigo abrir, gente. Olha aqui, ele veio com o negócio, daí eu tentei abrir do outro lado. Ó, peraí. E ele tem o mesmo negócio. Vou esperar meu pai chegar. Vamos lá, da continuidade, a saga do perfume. Basicamente, mais de 20 horas com o perfume tentando abrir. Desde o último vídeo, eu não mexi mais nele. Quando eu falei que eu realmente desisti, eu desisti. E agora eu cheguei em casa, eu não consegui ver meu pai nesse meio tempo. Então, ele realmente não mexeu na caixa. A caixa tá exatamente, a lata, né? Tá exatamente do jeito que tava ontem à noite. O vídeo viralizou, foi uma loucura. Eu não esperava isso. Antes de eu pegar um abridor de lata, é óbvio que eu pesquisei na internet. Eu pesquisei no Google. Eu vi vídeos e... Tá explicando como abre, mas ela não abre. Tanto que vocês falaram pra apertar aqui, pra virar. Gente, eu fiz de tudo, ó. Eu já destruí a caixa, que foi onde eu peguei o abridor pra tentar. Pela parte da frente. E assim, ó, essa é a caixa da minha mãe. O meu original! E só girando, ela já abre. Comprei no site da Época Cosméticos. Ele não é falsificado, é original. Eu realmente não sei mais o que fazer. Vocês falaram pra tentar dar um ar nele. Mas assim, ó. Ela não abre. Eu tô aqui com a faca, ó. Gente, assim, não abre nem por cima, nem por baixo. Esse plástico eu já tentei cortar. Ó, aqui tá o perfume. Tá vendo que eu consigo ver o perfume? Mas ele não sai do lugar. Ó, virei a caixa de cabeça pra baixo. Porque realmente é pela parte de baixo que abre, tá? Não é pela parte de cima. Isso eu já sabia desde o início. Até porque a gente tem a outra caixa, né? E assim, não abre. Eu vou tentar abrir mais dessa parte de baixo. E tentar cortar esse lado aqui. Terminar de abrir aqui a parte de baixo. E ver se eu consigo... Ai. Se eu consigo cortar essa parte aqui, ó. Aqui ele tem aquele suporte. Porque ele vem com um suportezinho. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu acho que foi. Ó, arranquei a tampa toda. E abriu aqui um espaço, ó. Eu acho que agora vai. Eu não tô acreditando nisso. Ai, gente. Eu não acredito. Ó, abriu. Tá aqui o perfume. Então, resumindo. Olha o que eu tive que fazer. Eu cortei a parte de baixo inteira. Pra conseguir descolar isso aqui. Gente, não tô nem aí pra essa embalagem. Eu vou tacar essa embalagem aqui de cima. Eu quero é o perfume. É o que importa. E ele é lindo, ó. Deixa eu aqui abrir. Como é que abre? Hum, uma delícia. Finalmente! É claro que eu não tô colocando o vídeo dela aqui sem autorização, né, gente? Eu fui lá, deixei um comentário. Pedi autorização pra copiar e colocar aqui pra vocês verem. Ela autorizou desde que eu colocasse o arroba dela pra vocês seguirem. Então, tropa JB tá liberada. Vai lá e deixa um comentário pra Gabi. Vocês entenderam essa maneira que ela conseguiu encontrar de abrir a lata de Japão Gutierre? Ou ficou muito complexo pra vocês? Vai lá, deixa um recado pra ela. Beijo pra você, Gabi. Valeu por autorizar. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Abraço do JB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.